A APL, Arranjo Produtivo Local, Movelaria Paulista, realizou no último dia 11 a nona edição do Fórum APL, que teve como tema principal os novos caminhos do setor imobiliário. Na ocasião, o presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, o engenheiro João Batista Crestana, o presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo, Sr. Pierre Stoffinger, e o arquiteto Henrique Cambiag, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, tiveram a oportunidade de discutir o tema e abordar as grandes possibilidades de crescimento deste mercado, assim como a abertura de novos negócios para o setor imobiliário. O fato de a gente estar aqui hoje discutindo um cenário da construção civil é justamente porque a construção civil é a locomotiva do nosso segmento. Se a gente souber como é que ela está caminhando, por onde ela está indo, nós podemos tomar nossas decisões com um pouco mais de dados, com um pouco mais de certeza. Eu acho que todo mundo vai ser beneficiado com isso. Primeiro, a sociedade inteira vai ser beneficiada porque vai ter emprego, vai ter menos insegurança na rua e vai ter, sem dúvida nenhuma, gente querendo montar os seus apartamentos, suas casas, não é? Então, eu acho que o pequeno marcineiro, ele vai ter oportunidade, sim, de prestar serviço e ele, se for bastante ativo, ele vai querer se associar com outros e vai tratar de fazer cooperativas de compra para comprar mais barato, para ter melhores tecnologias, vai procurar se formar ou formar os seus funcionários na atuação melhor, com mais tecnologia e, principalmente, para conseguir um produto que se adapte mais ao mercado que existe hoje. O mercado que está hoje aí disponível pelo programa do governo é para imóveis menores. Então, o tamanho do móvel vai ter que ser um pouquinho diferente, os módulos, eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que o país todo vai ganhar e o marcineiro vai ter um mercado extraordinário pela frente. Não tem como ter casa sem móveis dentro. Fica aqui o desafio de conseguir produzir móveis para classes de baixa renda e participar dos incentivos governamentais. Marcenaria Moderna. Oferecimento Léo Madeiras. Madeiras e muito mais. Fica aqui o desafio de ter uma boa 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 Obrigado.